Se você, assim como eu, gosta de casa bonita e bem arrumada, você não pode deixar a Home Goods de fora do seu próximo roteiro de viagem aqui para os Estados Unidos. No vídeo de hoje eu vou mostrar tudo o que vocês vão encontrar e o melhor de tudo, o precinho que vocês vão pagar. Então fique ligadinho até o final desse vídeo, hein? Dá um tapinha nesse like, se inscreva no canal e vem comigo! Vamos lá pessoal, vamos começar o nosso tour aqui na Home Goods. Essa loja maravilhosa, gente, que você vai encontrar tudo o que você precisa para a sua casa, desde decoração até artigos para a cozinha, cama, mesa e banho. Toda época do ano, qualquer época que você vier aqui, você vai encontrar decorações diferentes. Olha, nós estamos próximos do Valentine's Day e já está cheio de decoração aqui, presentinhos, né? Gifts para o dia dos namorados. Fala sério, isso não é fofo? E olha isso daqui, está chegando a Páscoa, né? Olha quanta coisa linda! Eu amei esse coelhão aqui, gente. Fala sério, você não é lindo? Ele é bem grande, 40 dólares. Olha esse aqui, 12,99. Isso aqui acho que é um peso. Sabe aqueles pezinhos para a porta? É isso mesmo, mas você coloca onde você quiser, né, gente? Você que comprou, você que pagou, ele é muito lindo. Eu não iria colocar no chão na minha casa, nem... Olha quanta coisa, duendes. Olha, gente. Fala sério, se é lindo ou não é. Olha essa casinha. Olha as coelhinhas ali. Que coisa mais linda. Deixa eu ver o precinho disso aqui. 24,99 e acende, ó. Tem um negocinho aqui que a luzinha acende. Olha aqui dessa lateral. Olha lá, gente, os coelhinhos. Sou apaixonada por decoração de Páscoa. E vocês? Olha isso, 29,99. Não mexe, filho, não mexe. Isso aqui, gente, vocês sabem que aqui nos Estados Unidos, quem acompanha o canal há mais tempo, eu já mostrei em outros vídeos. Aqui nos Estados Unidos, eles têm o costume de colocar esse tipo de guirlana na porta das casas o ano inteiro. Quando é na primavera, eles colocam com flores ali. Aquelas ali, por exemplo, são flores, ó. Quando é no inverno, aí na Páscoa, no Natal, sempre tem uma guirlana diferente. Gente, olha essa daqui, olha essa daqui pra Páscoa agora, com os ovinhos. Olha esse daqui em formato de coelhinho, olha lá as orelhinhas. Fala sério se é lindo ou não é. Gente, eu só vou falar uma coisa pra vocês. Preparem o bolso, ó, 24,99. Preparem o limite no cartão, porque vocês vão pirar aqui nessa loja. Olha que diferente isso aqui. Isso aqui é artesanato, né, gente? Ó, com feltro, parece feltro. Esse aqui tá sem o preço. Não, 24,99 também. Olha lá. Gente, é muita coisa linda. Olha isso aqui, ó. Olha aqui essas cenouras, essas cenourinhas aqui com o coelhinho. Gente, coisa mais linda. 12,99. Imagina uma mesa, né, decorada com isso aqui. Você vai arrasar, arrasar, só isso. E aí, gente, aqui vocês vão encontrar muitas, muitas outras coisas. Olha, desde copo, tá vendo? Coisas de, tipo, acrílico, ó. Isso aqui tudo é copo de acrílico. O pessoal ama comprar aqui. Os brasileiros amam, porque tem de tudo. De tudo que você pensar, você vai encontrar aqui. E é tudo vendido por unidade, ó. 2,99. Olha que copo lindo. As jarras, ó. 9,99. Tá vendo? Tudo isso aqui é acrílico. É 2,99. Olha esse copo aqui, bonita, ó. Olha isso. E aí vende o jogo também, tá? Olha aqui, mais jarras aqui. Olha que bonita é esta. Deixa eu ver. 12,99. Agora vamos dar uma olhadinha. Eu vou mostrar pra vocês. Aqui, ó, do ladinho, vocês vão encontrar panelas. Olha. Olha isso aqui. Fala sério se essa panela é linda ou não é. Olha essa tampa. Gente, que coisa mais linda. Deixa eu ver que o precinho deve estar embaixo, né? Não. Graças a Deus que está na lateral. 3,99. Parece uma frigideira, né? Com tampa. Aí tem a outra panela aqui do ladinho. 3,999 também. Gente, olha, são vários estilos de panela, tá? Vários estilos. Eu vou passar por aqui pra vocês verem a quantidade. Olha isso. Ó. Panela de 24,99, 16,99. Olha aqui, ó, que bonita a tampa. Então, muitas pessoas, quando vão se mudando, estão de mudança pra cá, vem aqui. Porque além de coisas pra decorar a casa, encontra panelas, encontra de tudo, né, gente? Olha isso. Corredores e mais corredores de panelas, aqui, ó. Ó, 16,99. Vamos ver. Olha, ali embaixo tem uma maior. Quanto tá essa daqui, gente? Deixa eu ver. Cadê? Ai, não tô encontrando o preço dessa. Mas, enfim. Olha a outra aqui, maiorzinha, ó. 19,99. Aí, tem assim. 12,99. Gente, é muito barato uma panela por 12,99. Olha lá. 14,99. Gente, tem de tudo que vocês imaginarem aqui. Olha o tanto. Olha isso. Aí, vocês vão encontrar essas frigideiras. Olha que coisa mais linda essa daqui, gente. Com a tampa de vidro. Linda, linda essa frigideira. Marca o nome dessa loja, hein? Vocês não vão se arrepender. Por 39,99. Fora essa parte aqui todinha. Olha aqui na lateral. Olha aí. As frigideiras aqui, ó. Penduradinhas. Tá vendo? Ó. Nossa, que bonita essa aqui. Deixa eu ver. 16,99. Olha. Italiana. Tá? Só uma amostrinha, tá? Tô mostrando um pouquinho de cada coisa pra vocês hoje aqui. Nesse mega tour. Olha essa aqui. Super pesada essa aqui. Cadê o preço dela? Gente, isso aqui tá sem o preço? Não. Tá aqui, ó. 12,99. Nossa. É muita frigideira, hein? Olha lá. Olha. Ai, Patrícia, eu quero mais. Ó, então. Olha aí. Assim você gosta? Que coisa mais linda. O que que vocês acham que a panela está até com isso aqui, gente? Pra quem não sabe. Isso aqui é um alarme, tá? Pra você não sair da loja com ele. Que ele vai apitar. Olha lá, ó. Então, na hora que você passar no caixa, a moça vai tirar esse alarme. Quanto será essa panela? Nossa, gente. Isso aqui é daquela pesadona. É de cerâmica? Meu Deus, que pesada. Deixa eu ver. Que marca é essa? Masterclass Premium Collection. Olha aí. Não sei se tem no Brasil dessa, mas tá aqui, ó. R$ 44,99. Isso aqui é o seguinte, né? Vai exceder o peso da sua mala. Mas, enfim, gente. Eu conheço muitas pessoas que ficam mais felizes de levar uma panela dessa pro Brasil do que uma roupa, né? Bolsa, essas coisas assim. Então, né? Ó. Vai de cada um. R$ 44,99. Olha essa marca. Linda, 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 gente. Tá aí, ó. Pesquisem aí. Dá uma olhada se tem no Brasil. Olha aí as cores que vocês vão encontrar aqui. Fala sério se não são lindas. Aí, deste outro lado, ó. Vocês encontram tudo. Não falei que tem tudo pra casa? Olha coisa ali pra porta guardanapo. Olha que bonito esse aqui. Cadê o precinho? R$ 6,99. Tem assim, ó. R$ 14,99. R$ 7,99. Tem de tudo quanto é gosto e tudo quanto é bolso, né, gente? Tem mais baratinho, mais carinho. Então, olha esse aqui. Esse aqui é bem chicão. R$ 14,99. Bonitão ele. Aí, vocês vão encontrar esses potes, ó. De tudo. De tudo mesmo aqui nessa loja. E sabe o que eu mais gosto aqui? Eu, Patrícia, né? Então, vocês vão achar. Olha aqui. Olha aqui, gente. Amo. Outro dia eu tava enlouquecida por um pilão desse aqui. E eu comprei aqui, ó. Ah, fala sério, gente. Não tem igual pra bater o alinho. Não tem igual. Pode vir com coisa moderna pro meu lado, mas igual esse, não tem. Enfim, eu vou mostrar pra vocês uma coisa que eu gosto muito, muito, muito aqui. Que é o que me pega, tá? Ó. Parte de utensílios pra cozinha. De tudo que vocês imaginarem. Mas não é isso aqui que me pega, não, tá? Já já nós chegamos lá. Olha esse aqui, gente. Esse aqui é o fuê, né? É fuê, gente? Que fala o nome disso aqui? É, aqui. Deixa eu ver quanto que tá. Vem três. Por cinco e noventa e nove. Acredite se quiser. Cinco e noventa e nove. Olha que gracinha esse aqui de colocar na pia pra colocar a bucha. Quatro e noventa e nove. Medidor. Isso aqui é muito legal, ó. Esse jogo aqui, esse medidor. Vamos ver? Ó. Que bonito. Cinco e noventa e nove. Olha isso aqui, gente. Que interessante. Olha isso aqui é pra colocar ervas aqui, ó. As folhinhas, tá vendo? Coloca dentro da panela assim, gente? Eu não sei. Nunca usei isso, não. Mas é bem interessante. Dois e noventa e nove. Olha lá. Quantidade de coisa. Olha isso. Vocês vão pirar. Deixa eu ver uma coisa. Ah, vou mostrar isso aqui pra vocês. Toda vez que eu vinha pra cá, eu levava daqui. Esses pregadores, ó. Tá vendo? Isso aqui é quando a gente abre um pacotinho, né? Pacotinho de bolacha. Ou de arroz. Sei lá. Eu do quê? De açúcar. E quer fechar? Né? Ó. Eu uso esse daqui. Ele tem imã. Você deixa ele na geladeira, ó. Dois e noventa e nove. E vem oito. Aí tem assim também, ó. Dois e noventa e nove. Esse aqui vem menos. Olha lá como é que ele é. Esse aqui é muito bacana. Eu já comprei desse aqui. Desse jeitinho aqui também, ó. Olha lá. Às vezes até mostra aqui, ó. Que é pra prender o pacote de biscoito. Olha lá. Três e noventa e nove. Olha jogo de espátula. Seis e noventa e nove. Vai vendo. Vai vendo quanta coisa vocês vão encontrar. Olha aqui. Abridor dessa marca chique no último que todo mundo ama. KitchenAid. Vamos ver quanto custa aqui. Nove e noventa e nove. Gente, quanto será que custa aí no Brasil? Essas coisinhas assim dessa marca. Se você souber, comenta. Tá? Que eu quero saber. Olha aqui também. Da mesma marca. Ó. Um descascador. Tá vendo? Vem até com protetor. Que chique. Quatro e noventa e nove. Olha aqui nessa parte a quantidade de louça, né? Vocês vão encontrar aqui, ó. Tudo de Portugal. O Made in Portugal, Made in Portugal. Olha que bonita. Dá uma olhada. Vamos ver o precinho. Doze e noventa e nove. Aí, olha aqui. Pra você colocar pasta, né? Aperitivo. Nove e noventa e nove. E essa outra aqui, até mais bonitinho. Eu achei, ó. Não sei. Sete e noventa e nove. Olha ali. Quanta coisa fofa. Olha, gente. Quem gosta assim? Olha isso, ó. Cinco e noventa e nove. Olha. Olha que gracinha. Gente. Cinco e noventa e nove. Um, dois, três, quatro. Ó. Olha que tem um aberto. Olha lá que bonitinho. Um mais lindo que o outro, gente. Tudo quanto é jeito que vocês imaginarem tem aqui. Olha só. Essa jarra aqui. Nove e noventa e nove. Olha esse que bonito. Não é lindo? Olha aqui, gente. Olha que lindo essa travessona aqui. Deixa eu ver. Dezenó... Dezesseis e noventa e nove. E aqui mais coisas, ó. Olha lá. Tudo isso vocês vão encontrar aqui. Tudo isso e muito mais. Agora, olha. Essa parte aqui é a minha favorita, gente. Agora vocês vão babar. Eu venho aqui e fico olhando, olhando, olhando. Olha esses vasos aqui. Gente, é que a minha mãozinha tá aqui. Ele é enorme. Enorme. Trinta e quatro e noventa e nove. Olha que lindo. Dezesseis e noventa e nove. Ó. Olha esse aqui. Que cor linda, gente. Dezesseis e noventa e nove. E esse aqui. Quem gosta? Esse aqui, pessoal. Italiano. Tá vendo aqui, ó. Conseguem ver? Olha que lindo. Nove e noventa e nove. Depende de se fazer um arranjo bem bonito, né? Nesse aqui. Ó. Tem assim. Assim. Esse aqui o pessoal gosta muito. Acho muito lindo. Olha que delicado, gente. Isso aqui é cristal de Murano, né? Olha lá, ó. Italiano. Cristal de Murano. Acredite se quiser. Olha como é baratinho. R$7,99. Fala sério se é lindo ou não é. Olha essa delicadeza disso aqui. Olha. Vamos ver. R$12,99. E este. Não sei nem onde coloca isso, gente. A cada coisa é diferente. R$14,99. Cada coisa é diferente que vocês vão pirar aqui. Escuta o que eu tô falando. Esse aqui é um passarinho. Deixa eu colocar de enfeite, né? Parece um peso de papel. Olha lá. R$12,99. Aí. Olha isso aqui, gente. Olha. Olha que linda essa cor. Também. Isso aqui é de Murano. Olha lá. O italiano de Murano. Por R$16,99. Ele é imenso. Olha lá. Quem gosta dessa cor. Olha as cores. Olha esse aqui. R$7,99. Qualquer um desses. R$7,99. Fala pra mim se é barato ou não é. Olha isso aqui de por bolo. Muita coisa bonitinha. Olha isso aqui que gracinha. Deixa eu ver. R$9,99. Olha lá, gente. Olha aquilo ali. R$39,99. São enormes. Lindo, lindo, lindo. Tem de tudo quanto é cor, de tudo quanto é tamanho, tudo quanto é gosto. Aqui você vai encontrar coisa aqui. Não tem como você não encontrar alguma coisa que você goste, não goste aqui. Você entendeu? Vocês vão ficar pirada aqui. Nem sei se eu falei certo. Porque eu já de tanto ver coisa bonita, já tô com vontade de largar a câmera. E começar a pegar o carrinho e começar a pegar pra mim, gente. A minha vontade. Quando eu venho aqui, literalmente é esta. Olha de novo aquele de Murano. Olha aí, na tom azul. R$7,99. Olha esse aqui que fofinho. Esse aqui pesadinho, hein? Vou colocar uma... R$7,99. Olha esse aqui, gente. Da Turquia. Olha, vocês conseguem ver? Não consigo virar muito bem. R$16,99. Da Turquia. Lindo. É lindo. O que vocês estão achando? Olha. Olha isto daqui. De Murano. Vamos ver. Ai, 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 ai. R$12,99. Ai, é muito lindo. Olha as cores. Olha as cores, gente. Olha aquela cor. Também sou apaixonada. Tem uma coisa aqui que eu não gosto. Até difícil de escolher. Olha isso aqui. Esse vaso lindo. Que cor vocês preferem dessas que eu mostrei aqui, hein? Olha isso. Estamos aqui na tonalidade de azul. Mas tinha ali, né? Dourado, marrom. Passamos pelo rosa. Que cor que vocês gostam? Como que é a casa de vocês? Hã? Olha ali. Igualzinha aquela que eu mostrei. Só que em outra cor. Tá vendo? Esse aqui são estrelas do mar. Coisa linda, gente. R$12,99. Uma, duas, três. Olha a menorzinha. Ó. Ah, isso aqui. Já pensou se você vai no jantar e a pessoa coloca aqui um petisco? Uma coisa aqui? Gente do céu, lindo demais, né? R$7,99 esse daqui. Muita coisa linda. Muita coisa. E aqui vocês vão encontrar canecas. Tudo quanto é jeito de tipo de caneca que vocês imaginarem. Vocês vão encontrar talheres. Olha isso. Olha a quantidade. Fala sério. Se essa loja é legal ou não é. Olha, 20, 20 peças aqui. R$39,99. Essa outra aqui. R$19,99. Vamos ver essa dourada. Tá diferente, né? Essa dourada. 20 peças por R$39,99. Olha que diferentona essa aqui. Deixa eu ver. Fininha, né? Olha lá. Não gostei. Não é muito meu gosto isso aqui, não. Mas vou falar pra vocês o preço. Pesado, gente. R$29,99. Já vi ali atrás. Bem desajeitado aqui pra segurar. Enfim, gente. Olha aqui mais aqui. Ó. Todas essas coisinhas aqui vocês vão encontrar aqui. Tá vendo? Olha que fofo. Olha esse aqui que doce. Gente, é lindo esse aqui. R$12,99. Tô me virando nos 30. Olha. E um chá da tarde com esse aqui? Olha. Isso aqui tudo na combinação. Olha lá os pratos. R$12,99. Olha aqui esses pratos aqui, gente. Gente, que coisa linda. Olha isso daqui. R$13,99. Será que esse daqui é o prato? Ou é de colocar o prato aqui em cima? É um suplá? Não sei. De vidro. Ele é lindo, ó. Tem assim. Olha aqui. Tem prata. Olha lá. Ó. Aí tem ali embaixo naquele dourado de vidro. Todos de vidro. Chique, né? Muito lindo. E essa xícara aqui? Amei. Amei. R$4,99. Ó. A melhor mãe. R$4,00. Nossa, gente. Quanta xícara linda aqui. Aqui também vocês vão encontrar muitas, mas muitas coisas pro seu pet, gente. É de enlouquecer. Olha só. Olha as coisinhas aqui. Isso aqui pra eles comerem. Colocar a comidinha. R$29,99. Tem, ó. Vários modelinhos. Tá vendo? Tudo ali. Olha as menores. Deixa eu mostrar pra vocês. Pode comprar só a tigelinha, ó. R$19,99. Olha essa aqui bonita. R$8,99. Olha essa também tem no rosa. R$19,99. Tem rosa, verde e tem na preta. Olha ali embaixo. Assim, ó. R$6,99. Olha essa pequenininha. R$9,99. Pra água e pra comida, né? Olha ali. Olha a quantidade. Tô falando que vocês vão ficar doido aqui. R$14,99. Olha ali, só pra cachorro mais alto, ó. Maior. Olha lá. Então, aqui, isso aqui, ó. Isso aqui deve ser ou pra um cachorrinho bem pequenininho, né? Sei lá. Um chihuahua pequenininho. Porque a poli não cabe aí, que é a minha cachorra. Ou pra um gato, né? Caminha pro gato, ó. Tudo isso aqui é caminha. Gente, é de pirar. O que vocês acham dessa caminha aqui, que é uma cabana? Olha lá o cachorrinho. Olha aqui o cachorrinho na cabana. Vocês querem que eu venha fazer aqui um vídeo só de pet? Mostrando toda essa parte aqui, tudo de brinquedinho, tudo que tem aqui, artigos. Porque tem muita coisa aqui também, ó. Shampoo, tudo que tem aqui pra pet. Gente, se vocês quiserem, comenta aí. Eu quero bastante comentário. Que eu vou vir aqui filmar essa parte pra vocês. Não é só aqui, não. Aqui do outro lado ainda tem mais, ó. Olha lá o tanto de caminha. Quem quer vídeo de pet aqui no canal? Ainda tem outro corredor ali, ó. Mais um. Então, deixa o seu comentário, tá bom? Que aí eu vou vir aqui filmar pra vocês. Vocês lembram, quem acompanha o canal aí há mais tempo, que eu sempre falo pra vocês, pessoal, toda loja tem um setor, ó, clearance. O que que quer dizer essa palavrinha? Vocês procurem isso aí, ó. Vai estar em vermelho, bem grande. É a parte que está na liquidação. Inclusive, acho que nem troca depois se você comprar. Sempre fica no final da loja, né? Aqui, por incrível que pareça, colocaram no meio. É um corredor, ó. Tá vendo? Lá tá a plaquinha e aqui tem um corredor dos dois lados. Então, eu gosto sempre de dar uma passadinha nessa parte pra ver o que que tem aqui na promoção. Por exemplo, vamos lá? Vamos dar uma olhadinha? Ó, esse aqui era de R$39,99 e está por R$29,99. Às vezes vocês acham coisa boa, às vezes não, mas vale a pena, né? Esse aqui é uma coisa de pôr na mesa. Tá de aqui, acho que... Não sei não, vamos ver se vai ser fácil ver. De R$34,99 por R$18. Olha que bonito isso aqui. Tudo de colocar vela, olha lá, ó. R$22. Olha que bonito isso aqui, gente. Vamos ver se está na promoção mesmo. R$12. Várias coisinhas, tá? Vamos ver o que mais que tem aqui. Olha, isso aqui é uma cauda de uma sereia. Gente, enorme. Olha, R$18. É o preço em vermelho, que é o que está agora, tá? Vocês vão encontrar quadros, ó. Então, não custa. Se você vier nessa loja, dá uma passadinha aqui nessa parte, né? Que às vezes você pode encontrar coisinhas aqui, tá? E aqui nesse outro lado também, ó. Olha a quantidade de coisa aqui. Ai, que bonito isso aqui. Ai, isso aqui é lindo, né, gente? Colocar uma área externa que tem piscina, sei lá, no lavabo. R$19,99. Mas não está com a etiquetinha vermelha. Será que esqueceram de colocar? E esse está, ó. R$12,99. Olha esse polvo. Vamos ver quanto que é isso. R$12. Olha uma estrela do mar. Está linda essa estrela, hein? Ó. Ver se vocês conseguem ver o brilho dela. R$12. R$12. Tem mais coisa aqui, ó. R$8 esse aqui. Deixa eu ver. Achei bonito essa cor. Olha lá. R$8,00, ó. Não é bonito? Vou deixar ele aqui. Alguém escondeu ele. Olha a quantidade de coisa. Gente, ó. Ó, essas âncoras aí, ó. Para quem gosta de decorar, né? Tem mais polvo ali. Tem coisa de madeira ali, ó. Parece aquele negócio do barco. Como chama? Ah, não sei como que chama aquele negócio. Ai, que lindo esse farol. Olha que fofo. Quanto é isso aqui? Onde é o preço disso aqui, gente? Ai, meu Deus. Ele é de desmontar. Ai, eu não sei como que monta isso aqui. Ele é todo desmontar, gente. Não vou conseguir pegar. Olha, quadrinho. R$8,00. Olha as bandejas. Olha esse aqui. Não vou conseguir, gente. Algumas coisas eu não consigo. Deixa eu ver. Esse aqui. R$15,00, ó. Essas bandejas. Muito linda, tá? Então, não se esqueçam de passar nessa parte. Outra coisa que vocês vão encontrar. Esse aqui tudo são... É coxa, ó. Sabe aquelas coisas que eles usam para colocar para decorar em cima do sofá, em cima da cama. Olha quanta coxa aqui. Olha esse aqui. Olha que coisa mais linda. R$24,99. Então, aqui não é precinho igual da Ross, tá? Igual de Burlington. Então, ela é uma loja mais assim... É um pouco eletizada. Mas é lindo, gente. Tudo que vocês acharem aqui é de ótima qualidade. E também... Os precinhos vão ser... É tudo bonito. Ótima qualidade. Só que os precinhos um pouquinho mais altos, tá? Almofadas. Vocês vão encontrar, ó. Tudo quanto é jeito que vocês imaginarem. Alguns móveis. Olha, esse aqui é um banquinho, ó. R$299. Querem ver mais coisas? Olha que quantidade de almofada. De tudo quanto é tipo. E aí? Vocês estão gostando do nosso tour? Hã? Se você estiver gostando... Dá um tapinha nesse like, gente. Por favor. Dá um tapinha no like. Se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito. Vamos lá? Vamos fazer parte da família Viajar Muda Tudo. Muitas vezes a pessoa cai aí de paraquedas. Assiste o vídeo. Gostou? Mas clique aí, gente. Se inscreva. Ative o sininho de notificação. Toda semana tem vídeo novo direto aqui dos Estados Unidos. Mostrando as novidades para vocês, tá certo? Vocês que gostam de viajar. Que estão se programando. Ou então para mudar. Como turista. Ou está vindo embora. Está mudando. Quer saber onde é que vai encontrar coisas bonitas para a sua casa? Olha aí. Quanta coisa legal eu mostro para vocês aqui no canal. Né? Aonde comer. Dicas de restaurante para vocês economizarem. Preço de comida no mercado. Onde comprar casa. Preço de casa. Gente. Enfim. Eu acho que a gente fala de tudo um pouco aqui no canal, né? Então vamos lá? Vamos fazer parte da família Viajar Muda Tudo? Olha a quantidade de carpetes lá. Tapetes. Aquela outra parte só quadros. Eu já vim aqui. Já filmei quadros. Um mais lindo que o outro. Olha as poltronas. Ó. 349 dólares. Almofadas para a área externa. Eles separam por cores. Vocês estão vendo? Como é chique o negócio aqui. Azul. Verde. Aí ali do outro lado vocês vão encontrar branca. E assim. Olha aqui. Só tons neutros. Olha isso. Isso aqui, gente. Não tem como a casa ficar feia. Né? Se você tiver dinheirinho no cartão para gastar. Tem que ter um dinheirinho no cartão. Não tem como a sua casa não ficar bonita. Gente. É uma coisa mais linda que a outra. Olha isso. Vocês estão gostando de passear comigo aqui? Eu amo essa loja, gente. Amo. Amo de paixão. Olha. Olha isso. Quem já veio para cá. Isso aqui é tudo da Páscoa. Por causa da Páscoa. Quem já veio para cá e conhece essa loja. Comenta o que achou. Se gosta de vir aqui. Se vale a pena. As pessoas virem aqui. Conhecer essa loja. Sim ou não? Olha a outra parte que eu vou mostrar para vocês. Que eu amo. Amo muito. Olha isso aqui, gente. Esse banquinho. 149. Lindo. Lindo, lindo, lindo. Ó. Vou mostrar para vocês essa parte aqui. Tem espelho de tudo quanto é tamanho e formato que vocês imaginarem. Para decorar a casa. Olha isso. A quantidade. Olha que lindo. Ó. Olha esse. Olha isso daqui, gente. Esse não é fofo. 34,99. Olha ali. 79. Esse é maior. Olha lá a quantidade. Olha aquele imenso lá de madeira. Quanto tá esse aqui, gente? Gente, é lindo. 250 dólares. Mas ele é lindo. Lindo, lindo, lindão. Lindo, lindão. Lindo, lindo, lindão. Lindo, lindo, lindão. Ai, meu Deus do céu. Olha o que vocês acham desse aqui de concha. De conchinha. 49,99. Tem outro lá em cima também de conchinha. E aqui tem muitos, mas muito abajur. Comprei isso da minha casa aqui. Olha a quantidade. Olha a quantidade de abajur. De tudo quanto é estilo. De tudo quanto é estilo. De tudo quanto é tamanho. Então, se você tá vindo pra cá. Quer, né? Vai comprar uma casa. Tá se mudando. E quer decorar sua casa. Gente, não perca tempo indo em outros lugares. Você pode até ir na Ross, na Burlington. Mas você não vai achar igual as coisas que tem aqui. Isso eu te garanto, né? Aqui eu sempre falo a verdade pra vocês. Amo a Burlington. Amo a Ross. Mas... Pra decoração de casa. Olha, essa loja aqui, gente. É imbatível. Não tem. Olha só. Não tem estrutura pra aguentar isso aqui, não. Não tem estrutura e nem cartão pra aguentar. Cada visita vinha aqui nessa loja. Pensa nos... Pensa... Olha isso aqui. Esses espelhos, gente. É coisa de louco. Olha, abajur. Que coisa mais linda. R$ 79,99, ó. Lindos. Lindos, lindos. Ó. E aí? O que vocês acharam dessa loja? Comenta aí que eu quero saber. Vocês acharam bonita? Acharam caro? Os precinhos que eu mostrei pra vocês? O que vocês acharam? Olha isso, gente. Amei isso daqui. Olha este abajur Brasil. Isso aqui é uma obra de arte. Olha isso daqui. Que coisa mais linda essa flor. São duas. R$ 59,99. Eu amei esse abajur aqui. Eu amei. Amei, amei, amei. Tem muitos. Olha o outro ali. R$ 59,99. Na cidade de vocês é caro ou é barato esse tipo de decoração? Olha esse aqui. Cristal. Olha que lindão. R$ 79,99. Mas olha. Olha o acabamento. Olha. Quanto que tá esse aqui? Esse aqui tá sem o precinho. R$ 59,99. R$ 59,99. E aí, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, hein? Do vídeo de hoje. De conhecer um pouquinho mais dessa loja tão linda, tão procurada pelos americanos e pelos brasileiros também que se mudam pra cá. Tem muitos turistas. Por incrível que pareça, eu encontro muito turista aqui. Porque do ladinho dela tem a Marshalls. Olha. Na verdade, elas são interligadas, tá? Daquela placa azul pra lá já é Marshalls. Então, lá vocês vão encontrar roupa, bolsas, enfim. Então, tem muitos turistas que vêm aqui e já aproveitam e conhecem as duas lojas. Olha esse jogo de mesa. Do outro ladinho dela tem uma Ross coladinha. Mais pra frente um pouquinho tem a Burlington. Então, esse mall aqui, gente, anotem o nome. Procurem aí na descrição do vídeo que eu sempre deixo o endereço que peço pra produção colocar. Esse mall tem muitas, muitas lojas. Já mostrei várias lojas aqui, várias vezes ele aqui no canal. Se chama Winter Garden Village. Eu acho que super vale a pena vocês colocarem. Esse mall passar uma tarde aqui. Se você tiver mais tempo, passa um dia. Porque tem muitas lojas. Tem a Best Buy. Toda loja que vocês imaginarem. Tem um Target aqui do lado, tá? Então, anotem aí que vocês não vão se arrepender. Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. de passear aqui comigo nessa loja incrível, belíssima, de decoração, artigos para casa. Aqui em Orlando, nos Estados Unidos. Se você gostou, não sai daí sem deixar o seu like. Se inscreva no canal se ainda não estiver inscrito. Fique ligadinho, porque tá vindo vídeos novos aí, ó. Três a quatro vídeos novos toda semana, direto aqui dos Estados Unidos, pra vocês, tá bom? Beijo enorme no coração de cada um. E vamos que vamos. Até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus